Música Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Meus irmãos, um videozinho rápido só para dar uma explicação de algo novo que está acontecendo aqui no canal. Depois de muito tempo, o YouTube liberou para o canal Rádio Reforma Interna a opção Membros. O que é isso? Que você clicando na opção Membros, você pode estar auxiliando mais ativamente aqui o canal. O que isso quer dizer? Com uma doação. A doação mais baixa é de R$ 7,99 por mês. Eu creio que isso não pesa no orçamento de ninguém, mas auxilia aqui no trabalho. E a partir do momento que você faz uma doação, uma parte desse dinheiro vai para o YouTube, que é a plataforma, e a outra parte vem aqui para auxiliar o trabalho da rádio, tá bom meus irmãos? É só um videozinho bem rápido explicando o que é isso, que vai aparecer o botão Membros em todos os vídeos. Então a todos vocês, meus irmãos, que gostam do que é feito aqui, que apoiam esse trabalho, pode ser feita a doação através do Apoia-se, ou através direto do YouTube, que é clicar no botão Membros, tá ok? É só uma explicaçãozinha rápida para vocês, que é algo novo que vai estar acontecendo agora no canal. É uma prática comum a todas as pessoas que trabalham com o YouTube e querem o auxílio para estar mantendo o seu trabalho. Tá ok? Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo podcast.